Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um vídeo e agora eu vou estar resolvendo alguns exercícios do livro de Química do Ensino Superior, que é o COTES, né? E a gente vai estar trabalhando nesse vídeo com a Lei de Reza. Então eu vou estar trabalhando diretamente com o livro, no sentido que vocês possam mais ou menos esse vídeo só como algo de estudo mesmo. A gente estivesse pegando o livro, não pensando assim diretamente no vestibular, mas sim pegando o livro mesmo e estar analisando. Eu queria mandar um abraço aí para a galera que está se preparando para o Ita, que foi o pessoal que está sendo responsável por dar um incentivo e também a sugestão de estar gravando esse tipo de vídeo, tá? Bom, então agora vocês vão ver aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver um pouquinho aqui de onde eu uso para gravar. E eu vou posicionar agora a câmera na mesa e a partir de então você só vai ver a minha mão e eu estar mostrando para vocês o livro, né? E se você tiver interesse, vai dando pause, vai anotando os exemplos. Então a gente vai fazer todos os exercícios envolvendo o assunto Lei de Réas, tá? Então vamos aqui começar, né? Vou botar aqui agora na mesa. Bom, a gente tem aqui o foco. Bom, então vamos lá. Então o livro que eu vou estar trabalhando é esse daqui, deixa eu mostrar para vocês. Que é esse aqui, tá? Química e Reações Químicas, Autocot e Tracial, tá? Eu estou com essa edição aqui, a mais antiga, tá? Existem edições mais novas. Existe uma outra edição mais nova, né? No caso. Eu meio que já marquei aqui a página, claro, para a gente não ficar perdido. Bom, então como é que vai funcionar? Você vai dar um pause, né? Para poder anotar as informações. Então, no caso, o exercício é esse daqui que a gente vai começar, né? Bom, então olha só. Deixa eu anotar aqui. Tem gente que está vendo esse vídeo e está pensando assim. Pô, Marcelo, você poderia tirar uma xerox e tal. Eu poderia sim, mas cara, ia ficar meio feio o negócio. Eu, pô, prefiro não fazer assim. Bom, então vamos lá. O exercício que a gente vai fazer é esse aqui, o 40. Ó. A gente vai fazer esse aqui, o 40, tá? Suponhamos que você queira determinar a variação de entalpia na formação do benzeno e que não encontre este valor em nenhuma tabela. Então, está lá. 6 mols de carbono grafita mais 3 mols de H2 formando 1 mol de benzeno, né? C6H6 e o ΔH, no caso, calor de formação. A gente não sabe qual é. Beleza? Então, se você quiser dar um print e anotar aí. Aí, use a informação do exemplo 6.6 e a entalpia de combustão do benzeno determinada experimentalmente para calcular a entalpia molar padrão de formação do benzeno. Então, nós temos aqui a... no caso, a equação que corresponde à combustão do benzeno. Então, vamos lá. Nós temos essa equação aqui. Se você quiser, vai anotando comigo, tá? Então, olha só. 6 mols de carbono grafita mais 3 mols de H2, né? O hidrogênio molecular formando o benzeno C6H6 líquido. E a gente quer descobrir qual é o ΔH dessa reação, tá? Vamos lá. ΔH é o que a gente quer descobrir. No caso aqui, esse ΔH corresponde ao calor de formação, né? Bom, então a questão forneceu no caso, a equação de combustão do benzeno, né? Então, olha só. A equação de combustão do benzeno é essa daqui, ó. Aqui o livro forneceu. 2 mols de C6H6 líquido mais 15O2 gasoso formando o quê? 12 mols de CO2 gasoso mais 6 mols de água líquida e o ΔH dessa reação ele forneceu o que é de quanto? Então, o ΔH aqui é de menos 6.584. Então, o ΔH é igual a menos 6.534,8 kJ, tá? Então, beleza. Já anotei aqui a informação da 40, né? Se você quiser dar um pause aí, tá? Então, essa é a equação que é o meu problema, né? Descobri o ΔH dessa daqui. Ele forneceu a equação de combustão do benzeno, tá ligado? E deu o ΔH dessa equação. Bom, no exemplo 6.6 que a Cristão mencionou é porque a gente vai precisar usar uma outra informação que está aqui no livro, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O que está no livro justamente é o seguinte. Ele deu aqui no exemplo o uso da lei de Reza. Ele deu essa equação aqui que é o ΔH e ele deu essas outras equações de apoio. O que acontece? A minha equação, ela tem um problema que é o seguinte. Ela tem o carbono grafita, tem o H2 e tem o C6H6, né? Que é pra eu fazer o cálculo. Eu tenho aqui o calor de combustão que vai me ajudar a trabalhar com benzeno, né? Na lei de Reza. E aí, o que acontece? Eu tenho que só pegar do carbono grafita e do H2. Ou seja, eu só vou precisar da primeira e da segunda equação, tá? Então, se você quiser ir dando um pause e anotando aí as informações, fique à vontade. Porque eu vou fazer... Eu vou escrever essa primeira equação aqui, tá? Então, carbono... É, sólido, né? Mais O2, gasoso. Vai ter o quê? O CO2, gasoso, né? Bom... Aí, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo aqui que na minha equação de problema está como carbono grafita, né? E aqui eu coloquei carbono sólido. O que acontece? Aqui no próprio exemplo 6.6 do livro, ele trabalha o seguinte. Olha, imaginemos que queira saber a variação de entalpia na formação do metano CH4 a partir do carbono sólido, como grafita, né? Então, esse carbono sólido a gente entende que é grafita, tá? Então, o próprio livro falou. Então, ΔH dessa reação é menos de 393,5 kJ. Então, aqui, ó... ΔH é igual a menos 393,5 kJ. Tá, beleza. 2. Nós vamos ter o hidrogênio, né? A combustão do hidrogênio. Então, vamos lá. H2 gasoso mais meio O2 gasoso formando o quê? Formando H2O. Aqui no caso, é líquido. Então, vamos lá. Líquido. E aqui eu vou colocar o quê? O ΔH igual a é menos 285,8. Então, menos 285,8. Lembrando, galera, que eu tô gravando esse vídeo aqui desse jeito porque é pra vocês justamente acompanharem a linha de raciocínio comigo e, principalmente, ir anotando no caderno pra quem não tem esse livro, pra quem não tem grana, tá? Vou tirar um pouquinho aqui do zoom pra vocês poderem ter um panorama aqui de como tá o nosso exercício 40, tá? Então, se você quiser, vai anotando aí. Beleza? Bom, agora vamos resolver o problema aí, né? Que é o seguinte. Claro que esse vídeo ele tá sendo gravado pensando que você conhece a lei de Reza. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui pra poder resolver esse problema? A gente vai ter que pegar aí, por exemplo, aqui eu tenho 6 mols de carbono grafita, né? Eu vou procurar uma das equações que tenha apenas o carbono grafita que, no caso, é a segunda equação, né? Só que aí, o que que acontece? Na minha equação problema, eu tenho 6 mols de carbono grafita. E na minha equação de apoio, né? Que é a segunda, eu tenho apenas 1 mol. Então, eu vou ter que pegar essa segunda equação e multiplicar por 6, né? Então, olha só como é que vai ficar isso. Então, eu vou ter, ó. Pegar aqui, essa segunda equação, então eu vou ter pegar ela e multiplicar por 6, né? Então, vamos lá. Eu vou ter 6 mols de carbono. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Só pra poder adiantar. Eu não vou colocar aqui os estados físicos porque já tá tudo igualzinho, já tá tudo na moral, entendeu? Mas, numa prova discursiva, a gente tem que botar os estados físicos, beleza? Então, vamos lá. 6 carbonos mais 6O2 formando 6CO2. E aí, o que que acontece? Eu vou ter que multiplicar todos os coeficientes estequiométricos, inclusive o ΔH. Então, o que que vai acontecer? Aqui, o ΔH, agora, dessa reação, que eu vou colocar ΔH1, né? Eu tô colocando ΔH1 porque é a primeira equação que eu tô escrevendo, tá? Então, eu vou ter 6 vezes menos 393.5, tá? Eu tô com uma calculadora, tá, gente? Então, vai dar menos 2.361 quilojoules. Vou deixar isso daqui reservado, tá? Então, beleza. 6 mols de carbono grafito foi. Aí, eu vou ter o quê? 3 mols de H2. Então, aqui eu só tenho um, né? Tá do lado esquerdo, tá? Tá do mesmo lado, né? Reagente, reagente. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3. Então, vamos lá. 3H2 mais... Aqui vai dar o quê? 3 vezes 1,5. Eu vou colocar aqui direto como 1,5, tá, gente? 1,5O2. Aí, aqui vai ser gasoso, né? Eu falei que eu não vou botar os estados físicos. E 3 mols de H2O líquido, tá? Bom, poderia ter colocado aqui também 3 sobre 2, que dá no mesmo, né, cara? Bom, e aqui eu vou ter que... É o ΔH dessa segunda reação, né, que eu tô utilizando como apoio. Eu vou ter que também multiplicar esse ΔH por 3. Então, vamos lá. 3 vezes menos 285,8. A gente vai chegar a menos 857,4 quilojoules. Beleza. Então, deixei reservado. Agora, a gente vai para o benzeno. O que que acontece? O livro do Kotz, ele forneceu pra gente a equação utilizando o quê? 2 mols do benzeno. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso, no caso, multiplicar a equação toda por meio pra poder isso daqui reduzir pela metade, né? Então, é... O que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu já vi alguns professores, eles abordam essa situação da seguinte forma. Ó, quando tiver assim, você vai multiplicar por meio. Mas, cara, vocês sabem que eu gosto de falar sempre o bagulho o mais direto possível. Então, você vai ter que reduzir pela metade isso daqui, né? Então, eu vou dividir tudo por 2. Aí, você pergunta, por quê, Marcelo? Porque na minha equação problema, eu tenho 1 mol do benzeno. E aqui eu tenho 2, tá ligado? Então, eu vou ter que dividir tudo pela metade. Aí, o que que vai rolar? Além de ter que dividir tudo pela metade, eu vou ter que inverter essa equação. Então, por que que eu vou ter que inverter essa equação? Porque lá na minha equação problema, o benzeno tá do lado direito. Tá ligado? Então, eu vou ter que reduzir pela metade e inverter. Então, eu vou fazer a porra toda logo de uma vez, tá ligado? Não vou ficar fazendo etapa por etapa, não. Já vou inverter e reduzir pela metade, tá? Então, vamos lá. Então, os 12 mols de CO2, né? Que eu reduzi pela metade. Agora, vai ser 6 mols de CO2. Mais, aqui pela metade, a água, né? Então, vai ficar 3 mols de H2O. Bom, aí eu vou ter o seguinte, ó. Isso daqui passou para o outro lado. Então, vai ficar 1 mol de C6H6, né? Então, eu vou colocar só C6H6. Mais, aqui vai dar o quê? 7,5, né? 7,5O2. E aí, o que que acontece? Quando eu inverto a minha equação, vocês sabem que o ΔH vai mudar só de sinal, vai inverter. Só que aí, o que que acontece? Além de inverter o sinal, aqui passa a ser positivo, eu vou ter que reduzir isso aqui também pela metade, né? Então, eu vou ter o quê? 6.534,8 positivo, né? Dividido por 2. Que aí, vai dar o quê? O ΔH dessa terceira reação aqui, né? Vou botar o ΔH3, é igual a... Mais 3.267,4 quilojoules, né? Que tá marcando aqui na minha calculadora. Bom, beleza. E agora, o que que acontece? Quando eu estiver fazendo lá a prova, eu vou ter que... Claro, como eu falei pra vocês, colocar os estados físicos aqui, tudo certinho e tal. Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Eu espero que você esteja entendendo por que eu não coloquei, só pra poder adiantar. E você vai mostrar lá pro corretor lá, né? Vai botar lá na prova, o cancelamento das etapas intermediárias. Aí, o que que você vai fazer? Você vai lá com a sua caneta e você não vai pressionar com muita força não, entendeu? Você vai dar uma leve pressionada assim, ó. Saco, porra, assim também não, né? Assim, ó. Dá uma leve pressionada, ó. Então, vamos lá. O que tá do lado direito, eu cancelo com o lado esquerdo, né? Então, o que foi produzido, eu cancelo com o que foi consumido. Então, corto aqui 6 mols de CO2, corto aqui 6 mols de CO2, sacou? Aí, vamos lá. 3 mols de água, vou cancelar com 3 mols de água aqui. Aí, eu não sei se vocês estão ligados, que do lado esquerdo eu tenho, ó, aqui eu tenho um somatório de 7,5O2, e aqui do lado direito também 7,5O2, ó. Vou cancelar, sacou? E olha o que restou, depois de todo o cancelamento. 6 mols de carbono, que é o que a gente tem na equação problema. 3 mols de H2, né? E 1 mol de C6H6. E aí, eu vou lá. E aí, o que eu faço? Aqui já não vai dar mais espaço, mas aí eu coloco um traço aqui embaixo, né? E vou reescrever o que restou. Então, ficaria assim, no caso. Eu ia fazer um traço. Aí, embaixo, eu ia escrever o que sobrou, né? Que é justamente o que está na minha equação de problema. Se por acaso você estiver fazendo um bagulho e estiver assim, ah, Marcelo, sobrou ou faltou. Cara, muito provavelmente você fez alguma coisa errada, entendeu? Bom, e agora para calcular o ΔH, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um somatório de todas essas energias. Então, a gente vai somar o ΔH1 mais o ΔH2 e somar o ΔH3, né? Então, vamos lá. A gente vai somar menos 2.000... Então, vai fazer o somatório disso tudo, tá, gente? Então, vai ficar. Menos 2.361. A gente vai somar com 857.5, né? Que é negativo. Então, só que vai dar menos 3.218,5. E a gente... Opa, caraca. Caraca, é isso aí. Menos 2.361. Menos 857,5, né? E vou somar com 3.267.4, né? E aí fica o quê? No final disso tudo, o somatório de geral vai dar uma entalpia de mais 48,9 quilojoules, né? Vai dar positivo isso daqui, tá? Então, assim, o ΔH dessa reação, né? O que a gente acabou de ver que vai dar 48,9, né? Mais 48,9 quilojoules, né? Lembrando que essa reação é classificada como endotérmica, beleza? Então, resolvemos aí o primeiro exercício aí desse livro aí do COTS, tá? Espero que você tenha entendido. Se você, por acaso, não entendeu, não deixe de dar um pause e ver novamente. E agora eu vou resolver a questão de número 41, tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a parada. Se quiser, você dá um pause e vê novamente aqui. Então, olha lá como é que tá a 41 aqui do livro, ó. Deixa eu acertar o foco. Deixa eu só acertar aqui. Cara, é uma parada que a gente é meio lerdo, tá ligado? Então, aqui, ó. 41, ó. Calcular a variação de entalpia na formação de um mol de carbonato de estroncio, né? Aí o composto responsável pela coloração vermelha dos fogos já ativados a partir dos seus elementos. Então, tá aqui, ó. O estroncio mais carbonografia, mais 3 sobre 2 O2, forma o carbonato de estroncio. E a informação experimental conhecida é... Então, ele deu a informação experimental aqui do carbonato de estroncio, tá? Então, a gente vai fazer ele aqui agora. Mesmo procedimento. Eu vou fazer devagarinho, sem pressa. Então, vamos lá. Bom, agora que a gente já tem as equações de apoio com o ΔH, a gente vai tentar descobrir o ΔH dessa daqui. Então, o procedimento é o mesmo. Então, vamos lá. O primeiro camarada, o estroncio, tem alguma equação em que só aparece ele? Tem, e é a primeira. Não sei se vocês já estão vendo que está do lado esquerdo, está do lado esquerdo, é 1 mol e é 1 mol. Então, eu vou deixar ele aqui, está de boa. E aí, o que acontece? O segundo participante, eu tenho o carbono grafite, que também está aqui na terceira equação, que está do lado esquerdo e também está do lado esquerdo. Então, eu não vou mexer nele, está igualzinho o número de mols. Aí, o que acontece? Depois, eu tenho o O2. O que rola? O O2, gente, não tem nenhuma equação de apoio para ele, porque o O2 aparece na primeira, aparece na terceira equação. Então, eu também não vou mexer. E o carbonato de estroncio está do lado direito, e aqui na minha equação de apoio, que é a segunda, também está do lado direito. E aí, o que acontece? Automaticamente, nesse exercício do córtex, está tudo arrumadinho. Então, eu nem vou reescrever isso daqui, nem vou manipular, porque já está tudo certo. Então, se eu cancelar as etapas intermediárias, olha só. Se eu cancelar o óxido de estroncio com o óxido de estroncio, do lado direito e do lado esquerdo, eu já eliminei um cara, que não aparece na minha equação problema. Posso cancelar o dióxido de carbono produzido com esse aqui consumido. Posso cancelar, no caso, mais o quê? Cara, não posso cancelar mais nada. Então, olha o que sobrou. Estroncio, sobrou o carbono grafite. Aí, nós vamos ter 3 sobre 2 O2, que é o somatório desses dois aqui, que vai dar 3 sobre 2, e o carbonato de estroncio. E, cara, eu só vou agora somar essas energias. Então, nesse exercício do Kotz, acredito que o autor colocou, no caso, esse é o exercício 41, colocou justamente para você perceber e ficar meio intrigado. Tipo, porra, caraca, então não é para fazer nada, é só para cancelar as etapas aqui que não precisa manipular. Então, vamos somar só essas energias aqui. Então, vai dar menos 592, somado com menos 234, somado com menos 394. Bom, então, o ΔH dessa nossa reação, o cálculo que eu fiz, vai dar menos 1220. Então, ΔH aqui é igual a menos 1220. E aí, o que acontece? Pô, a gente acabou de descobrir o ΔH da questão de número 41, né? Faltam só mais duas para terminar essa etapa do Kotz, a lei de reza. Eu queria só dar um bisu para vocês, é o seguinte, que essa questão, ela trabalha a questão, vocês viram lá no enunciado, a questão da coloração dos fogos de artifício. Então, o que acontece? Cara, nunca é demais relembrar uma paradinha, que é o seguinte, como que aquele modelo de Bohr, ele explica essa questão da emissão de luz, né? Então, você tem, pô, vamos botar aqui o núcleo do átomo, e você tem um elétron aqui no nível de energia dele, né? No seu, digamos, pô, cara, no estado fundamental, tá ligado? Aí você tem os elétrons ali com o menor nível de energia possível, né? E aí, o que acontece? Quando você tem uma situação de fogos artifício, eu só estou relembrando isso com vocês, tá, gente? Só aproveitando, porque, pô, a gente está estudando juntos. O que vai acontecer, cara? Quando esse elétron absorve energia, ele faz um salto para um nível de energia maior, né? Estando, no caso, o átomo excitado, né? Aí, o que acontece? Quando ele volta para o seu nível, para um menor nível de energia, ele vai emitir radiação eletromagnética, né? E a gente consegue perceber que determinados elementos químicos, eles emitem uma luz específica. Então, eu sempre recomendo que o pessoal olhe aí... E, cara, eu não vou colocar isso na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, você digita aí no YouTube e pesquisa. Cara, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que é do teste da chama. E quem fez isso, cara, foi o Departamento de Química da USP. Então, se você digitar isso aí no YouTube, vai aparecer lá um... Não é USP especificamente o nome do canal, não, mas é um bagulho lá do Departamento de Química da USP. Vocês vão ver, tá ligado? Então, ele, pô, tem uma boa explicação lá, ele fala lá e tal, enfim. Bom, então, eliminamos a questão de número 41, tá? Bom, vamos agora à questão de número 42. Então, se você, por acaso, não entendeu, dá um pause e veja novamente. Bom, então, o que vai rolar? Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, então, o que vai rolar?